Olá, sou Daniel Galdino, estou aqui para mais um vídeo, estamos aqui entregando praticamente esse fogão em forno, tem até alguns vídeos dele para trás aí já, que eu postei, a churrasqueira está separada ali, vou estar mostrando ali, e quero agradecer aos quase 14 mil inscritos, o canal está crescendo e sempre rompendo aí, um abraço para todo mundo, todos os estados, 17 países que me acompanham aí, vamos alcançar mais ainda, entendeu? E vou estar mostrando aqui, está faltando só as pedras ali para chegar para as bancadas, mas o fogão ficou pronto, já testei ele, tá bom? E tem até alguns vídeos dele, 5 vídeos da câmara do forno dele, que vai de brinde para quem está adquirindo o curso de fogão reto ou de canto, que está muito bacana, quem está fazendo, ninguém reclamou até hoje, todo mundo gostando, achando simples o jeito de ensinar, muito conteúdo, preço acessível, entendeu? Só está deixando mensagem para mim no WhatsApp, que vai entrar na fila aí pessoal, infelizmente eu peço novamente, eu não consigo atender todo mundo, o pessoal liga para mim o tempo todo, manda mensagem pedindo ajuda, ajuda, pessoal, eu não consigo atender todo mundo, é uma fila, é mais de 100 mensagens por dia, tem dia que tem 200, meu celular já até burrou com tantos áudios, fotos, vídeos e eu já expliquei esse detalhe aí, né? Eu tenho a vida, eu trabalho, eu tenho o pessoal do curso que eu tenho que estar orientando, eu já deixo os vídeos aí para vocês, já tento responder alguns comentários aí, mas eu não consigo atender todo mundo. Aí eu peço para mandar mensagem, que é mais fácil, porque aí a mensagem eu ouço um áudio aqui, de quem está interessado no curso ou alguma coisa, ou fazer um orçamento, mas ligar é complicado eu atender, porque aí o tempo que eu estou atendendo, eu poderia estar conversando com outros, ouvindo um áudio e trabalhando ao mesmo tempo, ou almoçando e ouvindo o áudio, entendeu? Então vamos lá pessoal, está mostrando aqui agora, esse aqui é um fogão largo, ficou bacana, olha aqui o tamanho da banca desse fogão aqui ó, com a tampinha de fornária, está vendo? Essa banca aqui, muitos tem curiosidade de saber a altura da banca, essa banca aqui pessoal, ela ficou com 60 centímetros, tá bom? Então, essa parte aqui ó, ficou com 27 centímetros, da pedra por cima da pedra, 27 centímetros, essa chapa ela tem 34 por 92 com uma bifeira, 3 bocas, que ela é um tamanho especial, entendeu? Então, eu tive que fazer, ela já até teve um vídeo, eu tive que levantar um pouquinho aqui, mas ficou ótimo, eu vi a posição que eu cozinhar, ficou com 90, já ficou muito bom, vai subir um pouquinho o piso aqui, vai ficar com 89, tá vendo? E olha que maravilha de banca aqui ó, está me sobrando aqui, 39 centímetros aqui, só de pedra aqui ó, para estar usando, tá vendo? 39, 39 aqui, 39 aqui, essa parte do forno aqui ó, da pedra na parte de cima, ficou 52 centímetros, tá vendo? 52 centímetros. Agora o chaminé, chega mais perto aqui que eu estou mostrando, eu fiz esses detalhes, intercalei uma veladinha de 7 em 7 tijolos, tá vendo? Coloquei o regulador, outra coisa, muito tempo do regulador, tá vendo aqui ó, olha o acesso dele, como ficou fácil, tá vendo? Ó, tá trabalhando aqui, ó, viu só? O forno tá aqui ó, então, ficou aqui 20 centímetros acima da minha pedra aqui ó, 18 centímetros, intercalei a chaminé, ficou uma chaminé alta, como vocês podem ver aí, aqui pessoal, afasta uma câmera aqui, mostra, ficou parecendo até um caminhãozinho, pega aqui ó, pra você ver, essa lateral do fogão, ficou bem bacana, ficou um fogão grande, espaçoso, pode trabalhar dos dois lados dele, né ó, tá vendo? Tem acesso aqui aos dois lados dele, então ficou uma maravilha, aqui tá um pouquinho escuro ó, mas é, é a forma da linha do forno, pode tá usando ela, né, ou pode tá usando a de lá, tá indo de brinde aí essa câmera dupla aqui, entendeu? Com duas entradas, né, a de lá ou de cá, pode aquecer os dois, usando lá e cá, pra tá aquecendo o forno, ou tá usando só um, ou usando os dois ao mesmo tempo, sem um interferir no outro, tá todos os macetes nos vídeos, tá bom? Aí aqui pessoal, agora olha aqui pra vocês ver a bancada aqui ó, como tá ficando bacana, fazendo as bancadas, tá faltando só as pedras, essa bancada aqui, tá ficando com 1,10, vai ficar com 1,12 com a pedra, tá vendo aqui? Cercou bem a área do churrasqueiro, olha que trabalho aqui, trabalhei com o tanto curvo aqui, tijolo tanto curvo, uma passagem aqui ó, de 90 centímetros, tá vendo? Aí olha aqui os detalhes, se quiser confiar, olha aqui os detalhes, tá vendo? Eu fiz a, eu parti aqui o tijolo, medi o meio certo, fazendo sombra, pra cá e pra lá, então intercalei pra lá e pra cá, ficou bacana, tá vendo? Tijolinho inteiro, né, aí eu deixei 3 tijolos aqui acima desse detalhe, porque aí quando colocar a pedra aqui, vai ter uma pedra de 30 centímetros aqui, ela vai descer uma saia, aí a sainha vai cobrir um tijolo desse, aí vai sobrar dois, então vai ver esse detalhe aqui, circula ali pra você, tá mostrando aqui, viu brother, tá vendo? Aí agora chega ele aqui e mostra ele também a churrasqueira aqui, agora olha a visão, tá vendo? Olha a visão da área do meio, a pessoa tá mexendo aqui, ó, tá vendo? Agora chega aqui, tem uma pia aqui, vai ter uma pia aqui, pessoal, lavou a mão aqui e tal, lavou as vazias e aqui tem uma banca seca, né? E aqui vai ter outra banca seca, chega ali dentro, que eu tô mostrando aqui dentro da bancada. vai ter uma pedra ali em cima, pessoal, primeiro aqui, ó, tá vendo? De 40, ó, a pedra aqui, ladrilhei o fundo ali, tá dando sombra, pessoal, tem muita lâmpada aqui nessa área, tá? Então tá, vocês me perdoem, tá dando muita sombra aqui, mas é o jeito, tô tentando filmar e mostrar pra vocês, tá bom? Vai ter uma pedra aqui de 40, porque aqui tem 30, vai sobrar pros lados, uma bancada boa de 40, pode chegar aqui dentro. aqui eu fiz esse entijolamento aqui, pra esconder a pia, tá vendo? Aí aqui tem uma pia, ó, 92 centímetros, vai ter uma pia aqui, a torneira tá ali já tudo ligadinho no lugar de sair pra torneira, aí aqui vai ter um bojo, tá vendo? Um bojo número 2, e daqui tá na banca seca, olha que maravilha aqui, ó, 92 centímetros de banca seca. E uma pia de 1,33, você vai ter outra lá. Então, tirou a carne aqui, ó, tirou, agrega, fica aqui. Ainda tem essa pedra aqui, de espaço aqui também, pra usar, tá vendo? Vai ter uma pedra aqui. Aqui dentro, pessoal, tá vendo? Eu coloquei gramido tudo por dentro, ficou bacana. Pode acontecer de trincar, pode acontecer de trincar, mas aí não fica soltando pedaço. Porque às vezes a gente faz o fogão, pede a pessoa pra dar um tempo, por colocar um foguinho de leva, a pessoa às vezes desobedece e coloca um fogo muito forte, acaba até trincando, entendeu? Então tá aí, ó, churrasqueira, boa, grande. Essa churrasqueira aqui, pessoal, ela deu 1,10 metro, tá bom? 1,10 metro por 65. Só que de profundidade aqui por dentro, livre, ela tem 52. Vamos colocar um gira-gril aqui, gira-gril. Então não precisa da churrasqueira ser profunda, entendeu? Tem que aprechar mais na largura dela. Então é isso aí, eu vou estar despedindo, no mesmo lugar que eu comecei, agradecendo aos quase 14 mil inscritos, pedindo paciência, que eu não consigo atender todo mundo, tá? E vamos seguindo junto aí, tá bom? O telefone vai estar adquirindo o curso 319-9806-0152. Deixe a mensagem no WhatsApp. Fique com Deus!